Olá, você sabia que é possível receber pensão alimentícia mesmo que o pai ou a mãe mora em outro país? Esse é um exemplo prático de como funciona a cooperação jurídica internacional, um mecanismo que garante o cumprimento da lei, ainda que além das fronteiras. A popularização da cooperação jurídica internacional amplia o acesso à justiça e faz com que as pessoas reivindiquem os direitos, independente de onde elas estejam. Esse é o assunto do NBR Entrevista. A nossa convidada é Fabiana Queiroz, coordenadora de cooperação jurídica internacional do Ministério da Justiça. Tudo bem, Fabiana? Muito obrigada por ter vindo. Ah, o prazer é todo meu. Fabiana, como é que funciona essa cooperação jurídica internacional? Bom, a cooperação jurídica internacional, ela se dá principalmente pelo instrumento da carta rogatória. A carta rogatória, ela deve ser expedida pelo juiz. Por exemplo, o juiz, a mãe entra com pedido de ação de alimentos em favor de um filho que o pai está em Portugal. Então, ele vai determinar a citação do pai pela carta rogatória. Então, essa carta rogatória, ela é elaborada aqui no Brasil e por meio do Ministério da Justiça, ou vocês mandam ela lá para a Espanha, por exemplo? Isso. O juiz expede a carta rogatória e encaminha para a gente, para o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça. Nós fazemos a análise do pedido e se tiver tudo ok, nós damos continuidade ao pedido e encaminhamos para a autoridade estrangeira. Essa análise, ela vai depender da existência de acordo ou não. O Brasil assinou convênio com Espanha, Portugal, França, Itália, países do Mercosul. Os países que nós não temos acordos, pedidos tramitam com base na reciprocidade. E além dessa questão de pensão alimentícia, que outros pedidos vocês recebem? Quais são as áreas que vocês trabalham? Lá nós temos a área penal, que também é a área criminal e a área cível. Hoje, na área cível, os pedidos, além da preensão alimentícia, nós temos todos esses pedidos que envolvem ações de família, guarda, adoção, divócio, ações trabalhistas. Todos esses pedidos podem ser tramitados pelo instrumento da carta rogatória. Então, tudo isso é por meio dessa carta rogatória? Isso. Não é isso? E como é que essa carta rogatória, ela deve ser elaborada? De acordo com os requisitos do acordo ou da portaria interministerial número 501, para os países que nós não temos acordo. Mas quais são os requisitos básicos, os requisitos necessários? Carta rogatória devidamente assinada pelo juiz, petição inicial, as respectivas traduções. Essa tradução, ela deve ser, caso seja justiça gratuita, normalmente ela é arcada pelo tribunal de justiça. Caso não seja, deve ser arcada pelas partes, pela parte de altura. E vocês recebem muitas demandas, muitos pedidos? Desde 2004, quando a criação do departamento, nós já recebemos cerca de 22 mil pedidos. Desses, 8 mil pedidos, que vale a 38% deles, são pedidos de pensão alimentícia. Então, a pensão alimentícia é o que lidera lá dentro do departamento. Exatamente. E quem é que faz parte do departamento? É o pessoal do Ministério da Justiça? Tem gente também do Ministério das Relações Exteriores? Como é que vocês trabalham? Bom, hoje o departamento, ele está fisicamente fora do Ministério da Justiça, mas nós fazemos parte da Secretaria Nacional de Justiça, que é do Ministério da Justiça. Nós temos amplas relações com o Ministério das Relações Exteriores, os pedidos que nós não temos acordos, tramitam pelo Ministério das Relações Exteriores, que dá esse suporte. Fabiana, esse é um processo demorado, essa requisição de pensão, ela demora mais ou menos quanto tempo? Bom, os pedidos com os países que nós temos acordos, eles levam em média de 4 a 6 meses. Os países que não temos acordos, eles levam um pouco mais, cerca de 8 meses para serem cumpridos. Bom, só para a gente lembrar, qual é a lista de países que tem acordo com a gente? França, Espanha, Itália, países do Mercosul, membros do Mercosul. Estados Unidos? Estados Unidos. Japão também? Japão não. Japão não? Japão não. E existe um trabalho para se estreitar essas relações com esses países que não fazem parte dessa lista de cooperação? Sim, o Brasil hoje tem atuado ativamente para a ratificação da Convenção da AIA de Alimentos. Nós estamos trabalhando nas possíveis reservas e declarações da Convenção, ela será encaminhada no início do próximo ano ao Congresso para que ela seja ratificada o quanto antes. E qual é a mais dificuldade desse trabalho que vocês fazem? Às vezes, alguns países têm um pouco mais de resistência no cumprimento dos pedidos. e alguns Estados Unidos, Japão, eles comprem mais rápido e nos restituem. E você acredita que para agilizar depende dessa Convenção de AIA ou é por meio da diplomacia, da conversa? Qual é a estratégia para tornar esse processo mais ágil? Bom, nós estamos apostando realmente na ratificação dessa Convenção que vai alcançar diversos países. A Convenção é uma convenção com possibilidades de cobrança desses alimentos e a gente aposta nessa Convenção. Bom, você disse que o Brasil mais oferece demanda do que recebe, né? Isso. Mas e quando os pedidos de outros países chegam aqui, como é que funciona? Realmente, nós somos um país muito mais demandante do que demandado. Então, os nossos pedidos, os pedidos expedidos pelo juiz brasileiro, a gente recebe o nome de pedidos ativos. Então, aqueles pedidos que a gente recebe da autoridade estrangeira são os pedidos denominados pedidos passivos. Então, nós recebemos esses pedidos, fazemos a análise também com base na Convenção ou na base da portaria, né? Tem ministerial e caminhamos ao STJ, para o STJ conceder o EZ4 e aí dá o cumprimento do pedido. E isso é rápido, é demorado? Também por volta de seis a oito meses. Esse é o prazo, mais ou menos, de cumprimento dos pedidos. Bom, quando se fala em cooperação jurídica internacional, como é que o Brasil se destaca nessa discussão? O Brasil, ele é muito atuante, ele é muito participativo, participa de foros, participa de grupos de discussões. Convenção da AIA é um grupo que o Brasil tem participado ativamente e é isso, ele tem lutado para poder melhorar, acelerar essa cooperação. A pessoa que está interessada nesse tipo de ajuda desse departamento do Ministério da Justiça, ela tem que fazer o quê? Queria que a gente desse agora o passo a passo para quem está assistindo a gente e está passando por algum tipo de problema, né? Então, o que essa pessoa tem que fazer? Tem que procurar o juiz, tem que procurar uma defensoria pública, tem que procurar o Ministério da Justiça. Qual é o passo a passo? Bom, ele pode procurar o juiz, né? E que ele que vai, inicialmente a ação tem que ser proposta em juízo, né? Mas na dúvida da elaboração do pedido, ele pode entrar em contato com o departamento. A gente vai orientar, vai fornecer os formulários básicos necessários, os requisitos. Pode mandar um e-mail para o nosso endereço, cooperaçãocivil arroba mj.gov.br ou pelo telefone 2025-8900-61-Brasília. E nós passaremos todas as orientações, tá? Todos os requisitos, se precisar, pode mandar a minuta do pedido, a gente faz uma análise e devolve com as sugestões. E lembrando que não vale apenas para casos de pensão alimentícia, né? Vale para outros casos também. Todos os pedidos, não só apenas para os pedidos de alimentos, mas para todos os outros que demandam uma comunicação com a autoridade estrangeira. Por exemplo, a guarda de crianças, você falou de vócio. Exato, guarda de vócio, ações trabalhistas, todas essas outras ações que necessitem de uma citação no estrangeiro, não é um problema. E isso tem custo para a pessoa que está demandando? Tem custo para o cidadão? Não, é isento de qualquer pagamento de custos no protocolo, no ato do protocolo, tá? O que é necessário? A indicação de responsável pelas custas quando não houver acordo ou quando não for justiça gratuita, tá? Existindo acordo, para aqueles países que já citamos, ou havendo a justiça gratuita, o deferimento pelo juiz, não é necessária essa indicação de responsável pelas custas. E vocês têm obtido sucesso no caso da pensão alimentícia? Sim. Desses 8 mil pedidos, eu acredito que não podemos dizer que 60% desses pedidos foram cumpridos. Foram cumpridos. E quando o pai não cumpre, por exemplo, aqui no Brasil, ele é preso, né? Como é que fica quando é no estrangeiro? Aí depende de cada país. Alguns países têm algumas medidas coercitivas, né, que permitem esse cumprimento lá. Alguns países não. E aí é necessário, por isso que a gente aguarda a ratificação da convenção, né, que vai possibilitar o maior cumprimento desses pedidos. Bom, e nesse caso, quando a pessoa deixa de pagar a pensão, a pessoa que demandou que fez esse pedido, ela pode recorrer de novo ao Ministério da Justiça para pedir ajuda? Sim, sim, sim. Da mesma forma, é necessário procurar o juiz para que o juiz peça esse novo pedido, né, e a gente vai tramitar da mesma forma, encaminhar para a autoridade estrangeira, requerendo uma nova diligência. O que acontece lá? Vai ser a justiça do país que vai entrar em contato, né, com a pessoa citada? É isso? Como é que funciona? Isso. O cumprimento se dá conforme a legislação de cada país, né? Então, isso varia um pouco de país para país. Então, cada país tem as suas medidas possíveis, né, o Brasil não pode interferir nesse cumprimento, porque depende da sua legislação própria. E como é que é essa troca de experiência? Vocês, de repente, conversam por videoconferência? Sim, sim. Como é que funciona o processo na prática? Hoje, temos até algumas videoconferências para algumas ações, também já é possível, para oitiva de testemunha também é possível essa videoconferência. Então, depende dessa comunicação das autoridades centrais. O DRCI é uma autoridade central para diversas das convenções e isso possibilita estreitar os laços com o outro país. Esse é o papel da autoridade central, é facilitar essa comunicação, porque a autoridade central, ela permite conhecer um pouco mais dessas peculiaridades de cada país, né? Então, nós, inclusive, temos um manual de cooperação jurídica internacional que está disponível na internet. Caso não consiga baixar o arquivo, pode mandar um e-mail que a gente disponibiliza esses arquivos também, esses manuais, que são... que ele trata de país por país. Explica direitinho, né? Tem fichos, país por país, as suas peculiaridades, tem os acordos, os formulários necessários para cada país, alguns exigem os formulários especiais. Então, por meio desse manual, você pode tirar diversas dúvidas também. E onde é que a gente pode ter acesso a esse manual? No site do Ministério da Justiça, www.mj.gov.br, ou encaminhar um e-mail para esse endereço que nós passamos anteriormente, que acredito que esteja na tela, solicitando esse manual. Tá certo, então, Fabiana, muito obrigada pelas suas explicações e até uma próxima. Nós que agradecemos, obrigada. Obrigada mais uma vez. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.